Olá, meus amores, uma boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ou muito bem-vindas a essa live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a utilização de um método na doença de Parkinson, tá? Na verdade, quem vai falar sobre esse método é a Camila. A Camila, ela é acadêmica de fonoaudiologia, é cuidadora de idosos, é técnica de enfermagem e ela vai estar com a gente nessa live. Então, se você conhece alguém que tem a doença de Parkinson ou se você trabalha com pessoas idosas, é importante que você entenda esse método, né? Independente, mesmo se você não é da área de fono, nós temos que conhecer quais são os métodos existentes para o tratamento, para que assim a gente possa encaminhar, né? Os nossos pacientes, os nossos usuários, os idosos que a gente atende. E essa live, especificamente, é muito importante para você que é familiar, como a Ledinha, né? Que tem o pai aí que é... que tem, né? A doença de Parkinson. Então, para você, especialmente, Ledinha, a live de hoje é muito importante, tá bom? Eu quero dar boas-vindas a você que está me assistindo ao vivo hoje. Algumas pessoas vão me assistir também aí, posteriormente, pelo YouTube, pelo Facebook. Vocês podem deixar as dúvidas de vocês, as perguntas também, mesmo quem não vai assistir ao vivo, porque com certeza a nossa colega Camila vai estar aí disponível para responder as perguntas de vocês, tá bom? Para você que vai me assistir pela primeira vez, eu sou Juliana Benevich, eu sou especialista em envelhecimento saudável, eu trabalho há mais de 12 anos no campo da gerontologia, formando cuidadores, né? Trabalhando aí com grupos de idosos e também capacitando profissionais da área de gerontologia, né? Estudantes da área de gerontologia. Lá no meu canal do YouTube eu tenho mais de 400 vídeos sobre saúde do idoso, convivência com a pessoa idosa, então se você está aqui pela primeira vez, participe, tá bom? Entre lá no meu canal do YouTube, se inscreva, assiste os vídeos, faça lá um... como é que fala? Como é que o pessoal fala, né? Tipo Netflix. Vai lá, assiste um conjunto de vídeos que com certeza vai te ajudar. Estou vendo aqui que a Camila Abreu já chegou. Antes de convidar a Camila Abreu para participar ao vivo, eu vou falar rapidamente, tá bom Camila? Sobre a doença de Parkinson para quem está caindo aqui de paraquedas e não sabe o que é a doença de Parkinson, né? Muitas vezes a gente escuta falar, mas a gente não sabe o que é. Bom, a doença de Parkinson é uma doença até o momento incurável, é uma doença progressiva, é uma doença que ela está diretamente relacionada com o comprometimento de uma área específica do nosso cérebro, né? Que é a área da substância negra, substância negra, né? Cada um fala aí de uma forma e como há esse comprometimento, a gente tem uma deficiência, uma diminuição da produção de dopamina. O que é dopamina? É um neurotransmissor que está relacionado a várias questões, entre essas questões, aos nossos movimentos, né? E também ao nosso humor. Por isso que a maioria dos pacientes que têm a doença de Parkinson vão ter não só a questão motora comprometida por conta da deficiência de dopamina, mas também vão ter, né? 50% aí pelo menos vão apresentar depressão, que é uma depressão fisiológica. Existem diversos sinais aí da doença de Parkinson. Alguns são iniciais e são sinais pouco falados, né? Por exemplo, a gente percebe na fase inicial aí da doença de Parkinson, quando geralmente ela não é diagnosticada, ela vai ser diagnosticada geralmente mais à frente, né? O que a gente vai perceber bem no comecinho da doença de Parkinson? Por exemplo, a letrinha, né? Dessa pessoa vai ficando mais pequenininha, essa pessoa apresenta um sono agitado, por exemplo, a síndrome das pernas inquietas, né? Vai apresentar também a questão do sonambulismo, vai apresentar insônia. A gente tem a questão também, como eu falei, da depressão, tem a questão do rosto dessa pessoa que vai ficando sem expressão ao longo do tempo. Muitos vão apresentar também a questão da prisão de vento, inclusive muitas pesquisas aí estão evoluindo muito bem, fazendo uma relação aí da questão do nosso intestino com o desenvolvimento da doença de Parkinson. A gente tem a perda de olfato também e aí a gente tem também já no comecinho as questões que os fonos, né? Os fonoaudiólogos vão trabalhar muito, que é, por exemplo, nessa fase inicial, as pessoas já começam a apresentar uma dificuldade na questão de engolir, apresentam uma salivação excessiva e apresentam também o que, de forma técnica aí, a nossa colega que a Camila vai falar hoje, que é uma vozinha mais fraca, onde a gente vai ter uma dificuldade para entender o que essa pessoa está falando. A voz é mais fraca e é difícil da gente conseguir realmente entender. Os sinais clássicos, né? Da doença de Parkinson que a gente conhece, que a maioria das pessoas conhece, são estágios já, são sinais já da fase mais avançada da doença de Parkinson, tá? Por incrível que pareça. Quais são esses sinais? Primeiro, a gente tem a questão da lentificação dos movimentos. Então, o que a gente vai observar, né? Que essa pessoa vai ter um encurtamento ali das passadas e ela vai ter um andar mais arrastado, como se ela estivesse arrastando os pés. Um outro sintoma também é a questão dos tremores, mas é um tremor em repouso, tá? Quando essa pessoa está parada, é que ela vai apresentar um tremor. Geralmente, esse tremor começa no dedinho, né? Então, essa pessoa começa a apresentar ali esse tremor no dedinho que vai se estendendo aí, em geral, para um lado do corpo, tá? Outro sintoma também é a questão da rigidez muscular. Então, o que a gente vai observar? Que esse idoso tem um endurecimento nas articulações e ele vai citar que parece que as articulações dele travam quando ele vai fazer um movimento. Por último, o outro sintoma clássico também é a questão da instabilidade postural, que a gente vai começar a identificar quando esse idoso apresenta muitas quedas, né? Então, o que esse idoso vai relatar? Vai relatar um desequilíbrio, vai relatar um encurtamento, qual palavra que eu posso utilizar, né? Um encurvamento desse corpo para frente ou para trás. Então, ele vai apresentar muitas quedas, né? E essas quedas, geralmente, que vão ser um sinal de alerta aí para poder a família buscar uma orientação, buscar uma avaliação do neurologista. Quais são as causas da doença de Parkinson? Isso ainda está sendo estudado, né? Como eu falei, tem alguma ligação aí do Parkinson com a questão do intestino, tem a questão genética, mas hoje a gente já sabe que a genética não é determinante para você desenvolver a doença de Parkinson. Existem outras questões, né? Existe a questão da toxicidade, mas tudo isso a gente vai conversar numa outra live. Agora, eu quero convidar, eu vou convidar aqui a Camila Abreu. A Camila Abreu, ela é cuidadora de doses, ela é técnica de enfermagem, ela é acadêmica, está quase terminando aí o curso de fonoaudiologia e ela publicou um artigo com outros colaboradores falando sobre um método que ajuda os pacientes aí que são acometidos pela doença de Parkinson. Hoje ela vai apresentar para a gente esse artigo, então eu peço a você que compartilhe essa live, tá bom? Convide outras pessoas, especialmente se você conhece pessoas aí que sofrem com a doença de Parkinson ou que cuidam de pessoas que têm a doença de Parkinson, tá bom? Vamos lá, deixa eu aceitar. Boa noite, Cris. Seja bem-vindo, boa noite a todos, tá bom? Que já estão aqui na live, seja bem-vindo, bem-vindas. Oi, Cris, boa noite. Oi, Ju, boa noite. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo virar pra ficar igual a sua. Não, ó, do outro lado. É assim mesmo, a minha câmera tá deitada, tá complicada aqui. Você tá pelo computador? Boa noite. Não, eu tô pelo celular. Ah, tá pelo celular, mas o celular tá deitado? É, tá deitado, eu não consegui ajeitar ele de outra forma. Se eu botar ele em pé, eu não consigo, a gente não consegue se movimentar direito. De repente, enquanto eu vou dando boa noite aí pra galera, se você quiser, você faz como eu faço, coloca um de livrinhos, geralmente eu pego assim, cinco, seis livrinhos e coloco o celular em pé. Geralmente dá certo. Será que dá certo? Sim, boa noite, boa noite, Rosângela, doutor Renata, Eliane, Kátia, tem uma galera legal aí participando das lives, né? Pessoal de Manaus. Pessoal de Manaus aí com a gente. Gente, é um grande prazer ter vocês por aqui, tá bom? Fico muito feliz de ver estudantes, de ver profissionais aí participando aqui do Instagram. Agora eu acho que vai ficar legal, hein? Deixa eu tentar aqui ver a tua ideia, se eu consigo apoiar os livros aqui pra gente ficar mais fácil. Vou pegar o jogo do meu amigo Vitor. Vou apoiar o videogame do meu amigo Vitor aqui. Não, a gente tem coisas, a gente utiliza o que tem e pronto, né? Vamos lá. Desce o celular pra frente do meu amigo. Pra frente do meu amigo, vai cair. Tá escorregando. Boa noite, boa noite, Carla. A galera aí, quem está aí ao vivo, gente, clipe aí na setinha. Vamos convidando aqui as pessoas pra participarem com a gente, tá bom? Não, foi, 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 foi. Não, 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 não tem problema, não. Ai, meu Deus, cheio de problema técnico. É assim mesmo. O legal é ficar nesse posicionamento, né, gente? Em pé, vem a câmera, porque aí depois na hora de colocar pra YouTube, fica mais legal o pessoal assistir. Esse aqui ajuda a não escorregar, olha, deu certo. Boa noite, Tati, seja bem-vinda também. Ai, meu Deus, tá escorrendo isso, meu Deus. Tati de Manaus também, né? Tô, tem uma turma que vão estar se conhecendo. Que bom que você se apresentou. Segurei o celular lá. Eu falei pra você se apresentando, porque a gerontologia, ela é uma nova área na fonoaudiologia. Então, assim, é bom que tenha pessoas... Tá ótimo, obrigada, Miriane. Deu certo agora, minha amiga. Deu tudo certo. Porque a gerontologia, ela é recente na área da fonoaudiologia. Ela foi criada agora pelo conselho no ano de 2015, né? Já pra... Como especialista, né? E a resolução, ela estabeleceu, assim, as atribuições e as competências do profissional fonoaudiólogo, especialista em fonoaudiologia. Tornando a gente mais apto, não só a realizar diagnóstico, né, no caso. E sim, a tratar as alterações fonoaudiológicas que possam afetar a qualidade de vida do idoso. Então, muitas pessoas ainda não conhecem, não sabem que a nossa área também trata do idoso de uma forma geral. Então, é muito importante a gente estar podendo falar disso, de você estar podendo divulgar, de você estar abrindo a sua porta pra gente, porque muita gente não conhece. Muita gente acha que a fonoaudiologia só trata da voz, a fonoaudiologia só trata da gagueira. Então, muita gente não sabe das aberturas, das portas que nós temos e que nós podemos tratar as pessoas, até onde nós podemos cuidar das pessoas. E aí, como você já falou bastante, eu posso dar uma pincelada do que a fonoaudiologia trata na gerontologia? Pode, pode. Eu quero só rapidamente pedir pra você se apresentar pra galera, tá bom? Pra quem chegou aqui agora, não chegou no comecinho da live, pra você se apresentar Vai falar um pouquinho pra gente, Camila. Como que você chegou nessa questão dos seus estudos, né? Dentro da doença de Parkinson, tá bom? Tá bom. Então, assim, esse ano eu sou finalista de fonoaudiologia, tô no oitavo período já, aqui na cidade de Manaus, na Universidade Newton Lins. Eu tô aqui em Manaus desde 2015, vim pelo trabalho do meu esposo. Cair aqui, já, assim, gosto, pensei que não fosse gostar. Muita gente não conhece a região norte do Brasil, quem puder conhecer, venha conhecer. É uma região maravilhosa, além de muito bonita, ter essa oportunidade pra conhecer Manaus. É longe, mas dá pra vir. Quando vier, a pessoa não vai querer vir, mas ir embora. Então, como é que caiu a parte da doença de Parkinson e do método Lee Silverman na minha vida? Então, esse ano de finalista, nós viemos fazer o nosso TCC. TCC, pra quem não conhece, TCC é um monstro na vida dos universitários. Todo mundo quer fazer tudo, menos TCC. Então, quando se fala em TCC, todo mundo já pensa num monstrinho. É a pior parte da faculdade, é a pior parte da conclusão, ninguém quer... Todo mundo fica neurótico na parte do TCC. A gente faz tudo, maravilhosamente bem. Agora chegou o TCC, todo mundo desesperado. E os professores, calmos, calmos, calmos. E a gente tá acabando. Então, o método Lee Silverman caiu pra mim a partir da pesquisa do meu TCC. O que eu queria pro meu TCC? O que eu fui buscar? O que tinha dentro da fonoaudiologia pra área da gerontologia? Porque é uma parte que me encanta muito. Mas por que, Camila? Porque eu sou formada em técnica de enfermagem, venho de uma família de pessoas da saúde. Minha mãe também é enfermeira, aposentada já. Então, eu fui criada dentro de hospital, dentro do Rio. Minha mãe trabalhou por 30 anos da Beneficência Portuguesa, no centro do Rio. Então, eu fui criada dentro de hospital. E aí, eu fiz também. Não queria fazer faculdade. Fiz técnico de saúde bucal, fiz técnico de enfermagem. Depois, fui fazer cuidadora de idoso. E isso tudo foi me trazendo pra gerontologia. Quando eu vi que na fonoaudiologia tinha gerontologia, eu falei... É isso que eu quero. Aí, eu fui buscar no meu TCC pra saber o que que eu podia falar. Então, tinham muitas coisas. Muitas coisas que todo mundo já tinha falado. Mas quando eu vi esse método Lee Silverman, muitos meus professores, alguns professores meus e alguns colegas já formados, nunca nem tinham ouvido falar no método Lee Silverman. Porque, sim, não é que ele seja o único tratamento pra doença de Parkinson na área da fonoaudiologia. Mas ele é um dos melhores. Ele é considerado padrão ouro. Ele é nível 1 dentro das pesquisas. Existem pesquisas, então, científicas que englobam a fonoaudiologia. Poucas, porém, existem. E eu quis fazer o levantamento bibliográfico dentro só do Brasil. Pra saber quem é que tava usando o método Lee Silverman aqui. Pra saber se a gente tava dentro. Porque ele foi criado por pesquisadores americanos. A partir do ano de 1999, chegou aqui no Brasil por volta de 2020. Tem pouco tempo. E ele é difícil de ter fonoaudiólogo especialista pra fazer. Porque ele é um certificado que só pode vir os criadores lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil, pra dar esse curso. E ele só vem a cada dois anos. Porque o certificado também só vale por cada dois anos. Porque ele é inovador. Ele vai se renovando. Então, como a pesquisa científica é grande, então eles vão se renovando. E aí, esse curso não é qualquer um que vai ali e faz. É muito difícil. Não é fácil. E a diferença dele pros outros tratamentos, fonoaudiológicos, pras outras terapias, é que ele é rápido. A gente tem uma resposta rápida daquele paciente. Mas por que essa preocupação com a resposta rápida do paciente idoso? Porque, às vezes, o idoso já entra em depressão, na doença de Parkinson, porque a gente perder a voz é muito complicado. Imagina eu, falo pra caramba. Tu também comunicadora. Aí, de repente, vai perdendo as forças e aí a gente vai perdendo a voz. E aí, uma roquidão já detona com a gente. Tu imagina a pessoa que tá ali no meio da família, num churrasco, num evento familiar. E ela já não é ouvida. Não é que ela tá... E ela não é... O pessoal tá falando assim, mas fulano você grita. Aí os parentes gritam. Aí os parentes falam. Fulano não fala. Ou fulano não ouve. Tá surdo. Tem aquele estereotipo da velha surda da praça é nossa. Então, não tem esse respeito pelo idoso. E a gente quer trazer isso de volta pra ele. Então, ele começa a ficar depressivo. Porque ninguém escuta mais ele. E há um excesso, assim, das pessoas julgarem. Sem saber o que tá acontecendo. E outra coisa que o método Le Silva, ele também só é dado pra quem... No início da doença de Parkinson. Aí vocês vão perguntar por quê, Camila? Porque é assim. Porque é mais fácil de lidar. Porque a gente, como a senhora explicou, a doença de Parkinson tem várias etapas. E as finazinhas dela, a gente já... O paciente, ele já não controla. Já não se controla. Já não controla os movimentos. Já não controla as reações. Já não controla a musculatura da perna, dos braços. Pra quem não conhece. Ele já não consegue se alimentar sozinho. Ele já não vai no banho. Ele já não tem aquela segurança do esfíncter. Então, já usa fralda. Então, tem todas essas etapas da doença de Parkinson. E no início, às vezes o paciente tá tomando só um ou dois medicamentos. Um deles é a prolopa. Então, no início dá pra fazer. Dá pra gente ter a resposta do paciente. Dá pra gente devolver esse momento de conversa pro paciente que ele perdeu. Dá pra devolver pra ele a socialização. Ele tá no meio dos filhos, dos amigos, dos parentes. E às vezes não dá. E às vezes a gente quer essa resposta rápida. E o paciente quer essa resposta rápida. Então, por isso que o método lecívum, ele é diferente das outras terapias. Camila, as outras terapias não funcionam? Funcionam. Lógico que funciona. Mas, como eu já disse, a gente quer uma resposta rápida. Às vezes o paciente tá entrando em depressão. E vamos lá. Todo tratamento em início, tem que você ver resultado. Às vezes a gente descobre... Não é que às vezes a gente descobre. A pessoa vai deixando pra lá. Ah, eu tô assim. Tô com tremor. Ah, meu pai tá assim. Ué, não leva no médico. Ah, meu pai tá assim. Não tá respondendo. Meu pai não tá escutando. E não leva o idoso no médico. A gente tem que ter esse olhar pro idoso. Então, a fonodiologia... Isso. A fonodiologia não é um problema, né, Camila? Pois é. É uma preocupação. E muitas vezes esse idoso vai pra uma casa de repouso. E às vezes o familiar não fala. Olha, ele tá com um princípio de tremor. Olha, ele já não ouve. Olha, ele já não fala. Às vezes por necessidade. Porque hoje em dia a casa pra idoso não é mais aquele depósito de gente velha. É porque às vezes a gente tem essa visão brasileira. Tem essa visão, né? Ah, vou deixar meu pai ali. Ah, fulano deixou o pai lá na casa do idoso. Ah, ele não cuida. Não é. Às vezes a pessoa precisa trabalhar e precisa deixar o pai e a mãe com alguém. Mas não tem esse olhar do idoso. Não tem esse cuidado. Ah, meu pai hoje tá com tremor. Então, meu pai não tá respondendo. Chega na casa dos idosos e deixar essa responsabilidade pras outras pessoas cuidarem. E aí vai só evoluindo. Enfim, aí... Eu sempre digo assim que as doenças... O problema maior das doenças neurodegenerativas, né? Claro que é o fato principal de não serem curáveis até o momento. Mas, principalmente, essa questão do diagnóstico tardio, né? A doença de Parkinson especial, como a pessoa, ela geralmente mantém a funcionalidade dela por muito tempo, né? Ela só vai receber o diagnóstico quando ela já tem um comprometimento muito grande, né? Porque quando vem aquele sintoma de ligidez, de tremor, já tem uma queda de 80% pelo menos da produção de dopamina. Então, esse sintoma, por exemplo, da fala, ele já existe há muitos anos antes, né? Mas, o idoso, ele vai se acostumando, vai achando que é normal, a família não percebe que aquilo é um sinal. Poucas pessoas têm noção, né? Que esse sintoma da fala tem uma relação com Parkinson. As pessoas associam Parkinson só à questão motora e, principalmente, só à questão do tremor, né? E o tremor nem é o principal na doença de Parkinson, né? A lentificação, a rigidez é muito mais forte que a questão do tremor. Mas, a questão da fala é uma fase bem inicialzinha desse fato, e as pessoas não têm essa noção. Então, daí o nosso papel, né? Principalmente, com o anaudiólogo, de estarem compartilhando isso, né? Entre a população, eu acho que as redes sociais ajudam muito, pra que as pessoas tenham essa noção disso, os familiares, os próprios idosos, pra que consigam procurar um médico e procurar um sono a tempo de fazer essa reabilitação, né? Então... Eu queria fazer uma pergunta, Camila. Você falou sobre essa questão da brevidade, assim, do tratamento, que é um tratamento rápido, né? Eu queria que você falasse pra gente quanto tempo, mais ou menos, é esse tratamento e também a resposta dentro desse tratamento, uma resposta positiva de dois. Se isso também vem bem rápido, né? Como que é? Isso. Então, vamos lá. Iniciando assim, o paciente chega no nosso consultório, então a gente vai visualizar esse paciente em casa, porque o fono também atende em casa, o fono atende no consultório, atende no hospital. Então, a gente tem que ter esse olhar global. Então, vamos dizer, a gente pega um paciente, a gente faz alguns protocolos, a gente já visualiza esse paciente como um todo. Como é que ele chega no nosso consultório, o andar? Se a gente dá um bom dia, como é que ele vai responder? Pra quem não compreende, pra quem, pro pessoal entender um pouquinho, a rouquidão, ela é uma sensação de voz mais grave. Ela é a... A que a gente fala de rouquidão é a distorção da qualidade da voz. O paciente já perdeu um pouco da distorção. A gente fala de soprosidade, que é a sensação de escarpe de ar. Sabe? Como se o ar não estivesse sendo usado de maneira correta, que o paciente deixa escapar um ar. Ele fala já um pouco com escape. E aí, a gente fala dessa rouquidão e da aspereza, que é a sensação de lixa de unha. A pessoa tá falando um pouco mais... Ahn... Mais forçada. Ela tá forçando um pouco mais. Então, a gente olha esse paciente. A gente faz os nossos protocolos. A gente tem a nossa conversa. A gente sabe que a conversa com o paciente idoso tem que ser um pouco mais prolongada. A gente tem que visualizar tudo. A gente tem que saber que tipo de medicamento ele tá tomando. Depois de todos esses protocolos que nós seguimos, a gente tem os protocolos específicos. E a gente acaba saindo da nossa área, já seguindo os nossos. Mais simples. A gente quer simplificar, porque a gente não quer que o seu paciente se estresse, ou então quer mostrar pra ele que ele precisa daquele momento. Do que ele precisa daquele momento. Então, a gente vai ao atendimento. A estratégia de tratamento tem como objetivo aumentar a intensidade vocal do paciente com a doença de Parkinson. E contempla a melhora da função de todos os mecanismos dele. Que é a falta de suporte. O paciente não chega só com a voz alterada. Ele chega com um pouco de falta de suporte respiratório. E que vai alterar ou dificultar a aproximação das pregas vocais dele. Certo? Gerando a vibração durante a fornação. E no caso da doença de Parkinson, as pregas vocais são... Elas... Vamos dizer assim. As pregas vocais fazem isso daqui. Vamos lá. Quando você fala... Esse aqui é mais ou menos o movimento das pregas vocais. Na doença de Parkinson, as pregas vocais vão diminuindo esse movimento. E elas vão se distanciando. Certo? Então, o que ocorre? Quando a gente fala, a gente fala perfeitamente. A fenda fecha e a fenda a água. Na doença de Parkinson, não. Então, dá aquele escape de voz. Aquele parece que é subir. Quando a pessoa, o paciente fala... E aí, com isso, ele vai diminuindo um pouquinho mais. O tratamento em si, ele dura quatro semanas. A gente faz ele de 30 minutos a uma hora. Durante quatro vezes na semana. E nessas quatro semanas, são 16 sessões. Dentro de um mês, ele dá 2, 4, 6, 8. Então, a gente vai fazer quatro vezes na semana, de 30 a 40 minutos de sessão. E aí, 16 semanas tem resposta? 80% segundo os nossos levantamentos bibliográficos que eu fiz aqui, no território brasileiro, 80% dos pacientes têm resposta. E a resposta não só na voz. A resposta na respiração e na deglutição também. Porque foi feita a firmeza das pregas vocais. Foi feita a firmeza da musculatura do paciente. E tudo isso melhora. Tudo isso com essa resposta rápida foi melhorado. E como é que a gente faz esse tratamento no paciente? A gente faz ele forçar um pouco mais. A gente tem um protocolo que chama tempo máximo de fonação. Que a gente faz o paciente falar assim. E a gente vai contando. Aí tem o O. Isso tudo a gente está contando. Então, quanto menos o paciente conseguir fazer esse protocolo, a gente já vai anotando. Então, ele está mais prejudicado. Então, ele vai para dentro. Ele vai servir. Ele vai estar apto a fazer esse tratamento com a gente? Vai. Porque quanto menor os problemas... Quanto menor ele consegue estar dentro... Quanto mais negativo está dentro dos resultados dele, dentro desse protocolo para a gente, ele vai estar apto a estar para o tratamento. Tem também o SZ. O S faz assim. E vai fazendo. O Z. Igual da abelhinha. O paciente com alteração vocal, ele não consegue fazer isso. Então, a gente vai contando. A gente faz umas contas. E aí, a gente entra dentro do método. E que esse método foi compro... E a gente consegue comprovar com o levantamento da bibliografia. Porque eu não pude ir a campo por causa da pandemia. Isso me frustrou um pouquinho. Porque eu queria ter ido a campo. Porque aqui tem até uma fundação para o idoso. Eu gostaria de ter ido a campo para poder fazer um pouco mais... Fazer mais esse levantamento melhor. Mas eu só pude fazer levantamento bibliográfico. Mas dentro dos... Eu quero ir no mestrado, quem sabe, né? Ai, vamos ver. Fazer a aplicabilidade aí desse método no Brasil. Eu quero ir a campo para poder fazer esses protocolos. Sim, sim. É. Você já tem um ponto inicial, né? Que é esse levantamento bibliográfico. Que já te dá a possibilidade de fazer isso. E eu já tenho o mestrado. E de continuar essa pesquisa, né, Camila? Eu queria saber de você o seguinte, né? Quem tiver dúvida aí, a gente também pode mandar dúvida para a Camila. Uma vez que esse usuário, né? Ele fez... Fez essas 16 semanas, né? Ele pode fazer novamente daqui a um tempo? Ou ele faz uma vez só e finalizou? Não, ele tem... Ele faz mais na frente fazer novamente, né? Sim, tem a situação de retorno. Tem como manter. O método Liceum, ele vai manter. A gente fica fazendo aquele retorno. Pelo levantamento que eu fiz, algumas fonoaudiólogas fazem o retorno a cada três meses. Ou continuam o tratamento em grupo. Vamos dizer assim, eu tenho um, dois, três pacientes parkinsonianos. E com o mesmo... No mesmo tratamento. E eu posso começar a fazer o retorno deles em grupo. Até já para eles poderem interagirem um pouquinho, conversar um pouquinho. E eu fazer já o treinamento, as avaliações deles novamente. Porque esse... Os protocolos eu vou sempre repetir com eles. Quando eles fizerem o retorno. Esse do S, do Z, que eu acabei de explicar para a senhora. E eu vou sempre estar repetindo com eles. Então, seria legal fazer em grupo. Até para eles poderem conversar. Para poder dialogar um pouquinho. Cada um contar a sua história. E eu estar podendo avaliar. Então, tem sempre esse retorno. Tem esse longo prazo. Ele é um tratamento duradouro, sim. E que a gente pode estar sempre... E o retorno sempre existe. A cada três meses, mais ou menos. A cada seis meses, há o retorno. E eu posso estar fazendo essa terapia em grupo. Se eu tiver dentro do meu consultório. Dentro dos meus atendimentos. Três ou quatro pacientes. Fazendo o método Lee Silverman. Eu aplicando o método Lee Silverman neles. Eu posso colocar eles em grupo. Sempre por retorno. Seria até uma situação ideal. Que eu já estou bolando aqui. Um projeto novo. Quem sabe como a senhora falou no meu mestrado. Eu já poder fazer essa atividade em grupo. Porque existe essa possibilidade, sim. Perfeito. Muito bom. Eu perguntei isso. Porque a medida, claro. É como você falou. Esse tratamento tem... Os resultados têm uma sustentabilidade, né? Mas é uma doença neurodegenerativa. Então, assim. Ela vai avançar, né? Vai chegar um momento que a gente não vai... Eu acredito que isso é importante. Vai chegar um momento que a gente quer dar qualidade de vida para o idoso com doença de Parkinson. Porque a gente sabe que é uma doença neurodegenerativa. O que a gente não pode deixar é ele cair na depressão. Então, acho que a preocupação mesmo é deixar o idoso sociável. Deixar ele entre a família dele. Naquele momento. A gente dá qualidade de vida para ele. Conversar com a família. Porque, às vezes, a gente precisa do amparo da família. E outra coisa é um método que dá para fazer através da telefonodologia. Da mesma forma que eu estou falando com a senhora, como houve essa pandemia, é um método que eu não preciso parar. Ah, eu não preciso parar. Eu posso fazer ele para ver. Isso, para manter. Eu posso estar aqui conversando. Mesmo que eu estou vendo todo mundo. Eu posso estar conversando com o meu paciente em casa. Fazendo ele repetir os exercícios para mim. Assim como as famílias também vão auxiliar. Então, é tudo em conjunto. Tem o fono. Vai trabalhar com o físico. Vai trabalhar com a médica. Que vai trabalhar. Então, tudo é um conjunto. Tudo é equipe multidisciplinar. Junto com a família. Favorece a qualidade de vida do idoso. Tudo isso é para favorecer a qualidade de vida. Tudo isso. A gente trabalha na saúde. A gente quer a qualidade de vida. E a gente sabe que é como uma doença que vai degenerando. Então, a gente quer que o paciente mantenha a qualidade de vida dele. A gente sabe que a gente não vai tratar daquele paciente. Mas chega num estágio até que ele não consegue deglutir. Porque já chega uma fase que ele não responde a ele mesmo. E nós, fonoaudiólogos, também vamos estar nessa fase. Então, a gente vai querer dar sempre qualidade de vida para o nosso paciente. Em todas as fases da doença de Parkinson. A gente tenta doenças como essa. Aliás, em qualquer situação dentro da área de saúde. A gente tenta trabalhar com as várias dimensões. Tanto de recuperação da funcionalidade. Quanto a questão da dimensão psicológica. Espiritual, emocional. E vou até aproveitar para responder. Por exemplo da Tati. Que ela falou que os medicamentos antidepressivos podem influenciar no tratamento. Então, Tati, eles são fundamentais. Em geral, como eu falei no início da live, 50% dos pacientes com Parkinson tem depressão. Que é uma depressão que tem um VIH fisiológico. A gente tem uma queda brusca de dopamina. Então, a dopamina tem uma relação com a movimentação. Mas tem uma relação também com a questão do nosso humor. Então, essa queda de dopamina age diretamente nos nossos movimentos e no nosso humor. Então, tem que tratar a depressão. Se você não trata depressão no usuário com Parkinson, todo o resto do tratamento fica comprometido. Porque ele não vai ter motivação para fazer a sessão de fome. Ele não vai ter motivação para fazer a filioterapia. Para fazer atividade física. Para se alimentar bem. Para socializar. Então, é fundamental. Tem que tratar a depressão, sim. E aí, geralmente, no início da doença, você trata a depressão. Junto com o levodopa, que vai trabalhar também a questão dos movimentos. E aí, vem todos os outros profissionais em conjunto atuando. Mas, assim, é fundamental. Tem que tratar a depressão, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, ele pode colocar também. Tá bom, gente? Então, Camila. Em questão de resultados, assim, a gente vai ter logo uma melhora. Então, em relação a essa... Eu sei que quando uma pessoa tem Parkinson, a gente tem uma dificuldade muito grande de compreender o que ela fala, né? Então, quando a gente tem esse tratamento, a gente já consegue ver uma melhora. Ela consegue, sim, consegue. Segundo o levantamento que eu fiz, a maioria dos pacientes conseguem ter um resultado satisfatório. Conseguem manter o resultado satisfatório por um bom tempo, tá? A gente consegue essa resposta por um bom tempo até... E a gente consegue até finalizar. A gente consegue dar alta para alguns pacientes, para eles seguirem a vida dele. Mas a gente, como eu falei, a gente acaba voltando, porque no final da doença de Parkinson tem a situação da disfagia, entre outras dificuldades, que é a dificuldade do momento da deglutição. Mas é um método que tem início, tem meio, tem fim. Ele tem bons resultados, tanto que foi considerado padrão ouro nível 1. Então, não é um método, assim, desconhecido. É um método super conhecido, super dito, super pesquisado lá fora. Pouco se pesquisa aqui dentro. Como eu te falei, ele só tem... Vem o pessoal lá de fora a cada dois anos para dar esse curso para nós brasileiros aqui. Para a área da fonoaudiologia. Então, tem essa dificuldade. Porém, tem resultados. Lembrando, então, gente. Bom, o que eu acho que é um ponto, assim, essencial que fica nessa live, né? Porque a Camila está colocando para a gente. É um método que nem todos os fonoaudiólogos conhecem. Mas existem outros métodos também. Eu diria, assim, Camila, que essa live fundamenta... Dois pontos que são fundamentais aqui. As pessoas entenderem que em qualquer doença neurodegenerativa, assim, o fonoaudiólogo, ele é fundamental. Eu venho trabalhando, assim, há muito tempo. Toda vez que eu falo sobre doença de Alzheimer, doença de Parkinson, eu sempre falo da importância de procurar um fonoaudiólogo. E a maioria das pessoas não tem noção. Elas acham que num tratamento dessas condições você tem que procurar só o profissional médico ou só o fisioterapeuta. As pessoas não têm noção da importância do fonoaudiólogo, né? E aí, a partir do momento que você entende isso, né? Independente se esse fono que você vai procurar conhece ou não mete, você pode também citar, né? Que eu acho uma coisa muito legal ter internet atrás para a gente, a gente conhecer. E muitas vezes a gente vai levar isso para o profissional que vai atuar com o nosso familiar. E a gente pode falar, olha, tem a live lá daquilo que a Camila falou sobre esse método que você conhece. E aí o profissional vai buscar, vai conhecer, vai buscar e vai trabalhar esse método, né? Com o familiar. Então, eu acho que tem essas duas questões que são importantes. Que é entender, assim, que o fono, ele é fundamental, né? E entender que, mesmo que esse fono não conheça esse método, você que está assistindo a live, você pode levar isso para esse profissional. E aí pode colocar uma senha de estima na cabeça dele para ele procurar pesquisar, se atualizar e realmente colocar esse método em prática, né, Camila? Sim. É porque, como eu te falei, eu só pude fazer o levantamento bibliográfico. Eu queria ter feito mais, eu queria ter feito pesquisa, eu queria ter ido a campo. Para poder estar mostrando melhor para vocês. Mas eu vou ter essa oportunidade, eu vou estar aqui de volta falando isso com vocês. E mostrando para vocês que a fonoaudiologia faz parte, sim, da equipe multidisciplinar. Apareceu muito agora em situação em relação ao Covid, para pacientes pós-exturbação, pacientes... Muita coisa apareceu e muito agora que a gente está vendo que prefeituras, os governos, estão chamando mais fonoaudiólogos para trabalhar dentro dos hospitais. Dentro, com pacientes idosos também. Então, a gente não tinha... Não é que a gente não tenha... A gente tem que divulgar mais. Tudo novo. A gerontologia é nova, a fonoaudiologia é nova. Então, as pessoas, tipo, não conhecem. Então, a gente precisa, sim, trabalhar em conjunto. Eu acho muito legal o que você está fazendo, de poder estar divulgando outras pessoas, outras profissões. A gente está dentro da saúde, a gente tem que se ajudar. Nós somos um tijolinho, um vai levantando o outro, é uma escadinha que um vai subindo e o outro vai subindo. E não acho ruim. Outra coisa que eu tenho que falar é que a união faz a força para a gente. Se hoje eu estou apresentando um método, aí alguns vão falar assim, ah, é besteira, mas aí eu me formei, eu nunca ouvi falar. Mas procura. Conversa comigo, vem aqui, conversa, que eu te dou umas dicas de pesquisa, artigo que eu procurei e achei trocentos. Mas dentro do Brasil, para ter uma ideia, eu achei muito artigo em outras línguas, porém, dentro do Brasil, eu só achei 11. Para a gente poder ter uma ideia de como é pouco pesquisado. Aí a gente tem um olhar mais aberto, tudo é novo, a saúde é nova, a saúde se inova. A saúde precisa de pesquisa científica, a saúde precisa de inovação, a saúde precisa de gente em campo pesquisando, fazendo levantamento bibliográfico. Porque nós somos uma formiguinha. Às vezes a gente está dentro de uma... Eu ouvi uma live de uma colega de profissão, que ela falava que ela, dentro do hospital, foi cortado o serviço da fonoaudiologia pela metade. E ela brigou, 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 e depois ela sentou, respirou, e viu que não adiantava brigar. O que ela fez? Ela foi fazer levantamento, ela foi lá em todos os pacientes que foram atendidos pela fono, e mostrou para o hospital que todos os atendimentos pela fono tinham 80% de resultado, e que esses pacientes não precisavam voltar, porque foram acompanhados pelos fonos. Então, o que o hospital fez, depois do embasamento dela, que ela mostrou no papel que realmente o fono era essencial, o hospital foi lá e retomou com os fonos dentro do hospital. Então, não é uma coisa que a gente tem que bater de frente, que a gente tem que brigar o tempo todo, a gente tem que mostrar embasamento científico. A pesquisa científica é muito importante. As pessoas não têm noção de quanto ler um artigo, você aprende muito lendo um artigo. Depois que você aprende, a tua cabeça abre, a tua mente abre para outras coisas, pipocam, coisas novas. Quanto mais artigo você lê, você lê, pô, essa ideia é boa, aí tu vem aqui e põe no teu. Pô, essa ideia é boa, você vem aqui e põe no seu. Você pesquisa, as pessoas não têm noção de como a pesquisa científica é importante. A gente no Brasil, a gente tem que mostrar. Na verdade, todos os profissionais de saúde deveriam ter esse comprometimento de estarem se atualizando, porque uma das áreas que mais avança é o campo da saúde. Mas a gente tem um grande problema, não sei se em todos os países, mas eu diria que no Brasil, que as pessoas se formam e aí elas não se cuidam mais, elas não se atualizam. Então, essa seria uma questão, sim, em pauta. Eu quero muito, sim, agradecer, Camila, a oportunidade de agradecer você, por ter participado dessa live. Eu acho, como você falou, é importante que a gente se une, é importante que a gente divulgue os trabalhos. Quanto mais a gente divulgar os colegas, mais a gente consegue avançar dentro do campo de gerontologia, mais qualidade de vida a gente traz para os nossos idosos. E eu quero agradecer muito por você ter vindo. Quero dizer aos seus colegas e a outros colegas, as pessoas que forem assistir essa live, se você tem alguma coisa que você está estudando, se você tem alguma técnica que você está aplicando, se você tem um grupo de idosos, qualquer tipo de trabalho que você tenha com pessoas de idosos, qualquer tipo de estudo, traga, venha aqui, compartilhe. Com isso a gente cresce, crescemos juntos, compartilhamos informações juntos. Quem vai ganhar com os nossos idosos? Eu sempre digo que o objetivo do meu trabalho fica mesmo. É ajudar os idosos, não importa quantos. Se a gente estiver assistindo essa live, se um idoso for lá no YouTube, é um familiar assistir, e se beneficiar, para mim, já está a 100%. Eu tenho essa preocupação com a quantidade de pessoas que vão assistir. Então, eu fico muito feliz, fiquei muito feliz por você ter vindo, por você ter se lançado. Eu sei que para alguém que está se formando agora, não é fácil colocar a cara aqui na internet, fazer uma live, se comunicar. Não é fácil. As pessoas têm 10, 20 anos de profissão, não têm coragem para fazer isso. Eu quero te parabenizar muito por você ter vindo. Saiba que a sua atitude é uma atitude de uma pessoa de coragem e que eu sinto uma pessoa apaixonada pelo seu campo. Porque se a gente não for apaixonada, a gente não vem na internet colocar a nossa cara tábua. Verdade. A gente tá aqui com o julgamento das pessoas, com os profissionais mais antigos que vêm e olham e querem criticar e não sei o quê. Então, assim, você tá de parabéns, tá bom? Por você ter vindo. Quem quiser participar também, o Instagram que tá aberto pra vocês trazerem o trabalho de vocês. Claro que é só o que tá relacionado aos idosos, porque eu só trabalho com gerontologia, né? Mas fiquem aí super à vontade, tá bom? A Tânia colocou uma questão aqui, deixa eu ver, a questão inicial que temos que trabalhar é a publicidade, a realização de eventos presenciais e digitais, né? A equipe de cuidados paliativos já deveria ser ativada assim que essa diagnóstica. É verdade, é verdade. Por isso que eu coloquei aqui que o Fono, né? Especificamente aqui, enfim, todos os outros profissionais têm que estar atuando desde o início, né? Desde o diagnóstico da doença. E não só nas pagens finais, né? Isso mesmo. Então, eu tô te parabenizando aqui, Nath também. Gente, gratidão aí, Simone também, né? Gratidão aí pela sua presença. Fico muito feliz aqui pela geratologia já ser agora uma área, claro que já era uma área de atuação do Fono, né? Desde sempre. Mas por ser reconhecido como uma especialidade, né? Eu acho que isso é muito importante. Muitas outras profissões ainda não têm esse reconhecimento, né? De especialista, né? Em geratologia. Então, eu acho isso muito legal. A Tânia colocou que minha paciente não está com desfazia, mas o Fono entrou. É isso aí. Tem que entrar desde o começo pra prevenir, pra arrastar essas complicações mais pra frente, que eu acho que é interessante do trabalho do Fono. É isso, né? Quando você pega um joário que ainda não tem aquele comprometimento, mas que a doença já diz que vai ter, sabe que o ano a frente vai ter. se você começa a trabalhar com o Fono antes, aquela complicação vai surgir mais lá na frente. Se ela surgiria ano que vem, ela vai surgir daqui a dois anos, né? Daqui a três. Porque se você já está fazendo esse trabalho com o Fono. Então, eu acho que isso é muito importante. É primordial. Tudo desde o início. É melhor. O resultado é melhor. Eu queria também te agradecer essa oportunidade. Dar essa oportunidade pra mim. Sou finalista de Fono de Elogia. A gente está passando assim por um turbilhão de emoções com o estágio, com o finalizando tudo, o curso. Poder estar aqui pra mim é muito especial. Assim, a gente está vivendo tudo muito rápido. Está acabando. A nossa faculdade está acabando. A gente hoje é finalista. Em dezembro, a gente vai ser desempregado. A procura, batendo nas fotos. Calma. Desempregado, eu não vou ficar não. Tenho certeza. A gente já fica pensando em tudo. Como é que vai ser? Mas, assim, eu sou muito grata às pessoas que estão do meu lado, à minha família. Mesmo que de longe, que meus familiares estão todos aí no Rio. Mas o meu marido está aqui, os meus filhos estão aqui do meu lado, me dando essa força. Meu marido sabe da minha dificuldade. Então, eu cheguei em casa só pra tomar um banho e sair. A gente está morando mais na faculdade, mais na rua do que em casa nesse momento. A gente só chega em casa tomar banho, come e dorme. A gente sai de manhã e só chega de noite. Agora eu vou fazer a salada e vou pra uma aula. E depois amanhã continua tudo de novo. Então, agradecer as minhas amigas. Eu tenho um grupo agora, assim, que a gente começou o semestre maravilhoso. Se eu falar o nome de cada uma, vai ter uma ciumeira. Eu não posso falar. mas um beijo pro meu grupo A. Um beijo pros meus professores. Os meus professores de estágio estão sendo maravilhosos. O meu professor de pesquisa está sendo maravilhoso. A minha coordenadora, então, não tem nem o que falar. Então, a universidade está me dando essa base. Manaus está me dando... Me abraçou. Eu abracei Manaus. Vou levar com muito carinho quando eu sair daqui também. E a sua oportunidade. Te agradeço muito, muito, muito. Você vai ser sempre lembrado na minha vida porque a primeira pessoa está me dando a oportunidade. O meu projeto também que foi lançado num simpósio. Agradecer ao professor Joab também que fez o simpósio e o meu artigo pôde ser publicado. Então, hoje você está me vendo aqui. Eu estou aqui com você graças ao simpósio que teve do professor Joab. Eu agradeço muito também. Sou muito grata. Às vezes, as pessoas não lembram daqueles lá do início. Então, a gente tem que se lembrar daqueles que levantaram um pouquinho a gente no início e vocês vão ser sempre lembrados. Agradeço a sua oportunidade. Assim, de coragem, cara, acho que a gente já tomou tanta porrada, né? O que é uma live? É verdade. Nossa, caramba. É uma... É só falar de um assunto que é o nosso tema do nosso TCC. Eu estou desde fevereiro trabalhando nisso daqui. Eu já sei... A doença de Parkinson, vendo a doença de Parkinson, vendo os casos clínicos, vendo o vídeo, assistindo o vídeo de pessoas que postam, familiares, parentes, fisioterapeutas, tem bastante que eu estou acompanhando. Então, uma rotina assim que está sendo minha desde fevereiro. Caiu de paraquedas o método Lissívoa no meu colo e eu abracei e eu quero levar, eu quero poder fazer a minha especialização em gerontologia, eu quero estar podendo fazer esse curso do método Lissívoa. Então, eu espero que as portas se abram para mim e eu agradeço quem está aqui na live, meus amigos de Manaus, meus amigos, minha família. Agradeço a todo mundo. Obrigada, gente. Desculpa, eu falo muito de fechar, eu vou embora. Ó, você tem uma coisa assim, Camila, espero que você grave isso para a sua vida. Primeiro que a paixão, pelo que você está fazendo, você pode ter certeza que ele não caiu do nada, né? O método não caiu do nada para você. Você tem uma trajetória que te encaminhou para isso, né? Você já trabalhou como cuidadora, técnica de enfermagem, então a vida ela vai encaminhando a gente para algumas coisas, né? E às vezes a gente acha que apareceu do nada, mas não apareceu do nada, você pode ter certeza. Então, assim, você tem essa dedicação, você tem essa paixão, eu já percebi que você é uma menina guerreira, né? Que está aí buscando sempre crescer, se profissionalizar, é corajosa. Então, assim, continue no caminho, faça, você já tem o seu perfil no Instagram, comece a fazer suas lives, comece a publicar seus conteúdos, né? E, assim, não tem erro. Quando você é uma pessoa apaixonada, você é uma pessoa dedicada e o resultado vem. Às vezes demora, né? Às vezes não vem amanhã, não tem o que vem, a gente não sabe o tempo. Mas, assim, a gente vai plantando as sementinhas e os resultados vão vir. E os resultados vão vir para você. Você pode ter certeza, assim, que vai chegar um momento que você vai lembrar e diz, nossa, passei por essa trajetória que plantei, plantei, e agora estou colhendo. Que você vai colher, tá bom? Continue com esse coraçãozinho, assim, lindo, com essa coragem, entendeu? Com essa dedicação e saiba, assim, que o meu perfil do Instagram, meus perfis estão abertos aí para você. Quando você quiser voltar, né? Quiser trazer seus outros trabalhos, compartilhar suas experiências, pode ter certeza que você vai contar comigo aqui, tá bom? Obrigada, obrigada, Ju, obrigada. Um beijo no coração. Um abração para todos, todos os colegas aí, os profissionais, né? Que estão formando aí a Camila, que fazem parte aí dessa trajetória dela, os familiares. Gente, um abração para todos, gratidão, não deixe de compartilhar as lives aí, essa live aí dos colegas aí da faculdade de vocês, né? Entre os grupos aí. E vamos, né? Fortalecer essa corrente aí de trabalho voltado para a qualidade de vida do idoso, tá bom? Beijão para todos, beijão, Camila, e até a próxima live, gente. Tchau, tchau. Beijo.